Alô vaqueiro! Isso é petróleo e placido! Oh dois vaqueiros diferentes, só pegando no pão da baianinha! Ela comprou o pão na casa do Zé Ruela Foi a maior novela de João com Zefinha Ainda vez é tinha lucro, mas não tomaram Só os vaqueiros pegaram no pão da baianinha Só os vaqueiros pegaram no pão da baianinha Só os vaqueiros pegaram no pão da baianinha Para era e você der, aí do Mochotó ao Moral Ela comprou o pão pra tomar o seu café Julho Preto, Zé de Dé, disse esse pão eu não tinha Ela disse adivinha, já vinha era e não tomaram Só os vaqueiros pegaram no pão da baianinha Só os vaqueiros pegaram no pão da baianinha Só os vaqueiros pegaram no pão da baianinha Segura meu pado! Matheus Santos, aí do Paredão de Maravilha Ela comprou o pão com medo do Zé Batalha Escondeu, botou na saia, tudo embaixo da calcinha Os vaqueiros já vinha pra o seu pãozinho olhar Só os vaqueiros pegaram no pão da baianinha Só os vaqueiros pegaram no pão da baianinha Alô, negão! Vamos embora, Alex Maia, na pisadinha do vaqueiro Ela comprou o pão na casa do Zé Ruela Foi a maior novela de João com Zepinha Ainda fez Zepinha, lutou, mas não tomaram Só os vaqueiros pegaram no pão da baianinha Só os vaqueiros pegaram no pão da baianinha Só os vaqueiros pegaram no pão da baianinha Ela comprou o pão pra tomar o seu café Júlio Preto Zé Rité, disse esse pão eu não tinha Ela disse, adivinha, já vieram e não tomaram Só os vaqueiros pegaram no pão da baianinha Ela comprou o pão com medo de Zé Batalha Escondeu, botou na saia, tudo embaixo da calcinha Os vaqueiros já vinha pra o seu pãozinho olhar Só os vaqueiros pegaram no pão da baianinha Só os vaqueiros pegaram no pão da baianinha Só os vaqueiros pegaram no pão da baianinha Alô André Pancadão, meu empresário forte Se bora, vaqueiro!